E aí, beleza? Pera, agora vai. Todo mundo sabe tirar uma foto, né? Mas vocês sabem a história e o significado da palavra fotografia? Do grego, fós, fotos, luz. Grafia, do grego, grafien, escrever, gravar sobre. Processo pelo qual uma imagem, sob a ação da luz, atravessa uma objetiva e é gravada sobre uma película sensível. A primeira câmera foi criada por dois caras, Niepce e Daguerre. Juntos eles criaram o Daguerreot. Mais tarde, Fox Talbot criou um processo chamado negativo. Isso possibilitou um enriquecimento muito grande de detalhes na fotografia. Esse processo foi chamado de calótico. Depois, Eastman criou a Kodak. Sim, a Kodak, vocês conhecem a Kodak. Isso possibilitou também uma facilidade muito grande e um acesso bem maior à fotografia. No começo, a fotografia quase sempre tinha um referencial à pintura. E as pessoas acreditavam muito mais na sua veracidade. Mas com os editores atuais, fica bem mais difícil acreditar nas fotos que... Mas com os editores atuais fica bem mais difícil acreditar e ela perdeu bastante credibilidade. Atualmente a... Atualmente também é bem mais fácil tirar foto. Qualquer profissional e também amador pode tirar foto. Isso possibilitou um conhecimento de mundo bem maior. Porque qualquer pessoa do mundo inteiro pode tirar foto. A fotografia também é presente em outras áreas da comunicação. Como o jornalismo, com seu caráter mais documental. E na publicidade. É isso aí galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é um trabalho nosso da faculdade. E vão ter outros trabalhos de outros grupos. Se vocês puderem, vejam aí. Tomara que gostem. É isso aí. Tamo junto.